Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de Augem Realidade Aumentada aqui na plataforma Engenha BIM EAD. Meu nome é Fabrício e a partir desta aula nós veremos como utilizar o Augem, como primeiro fazer a instalação do Augem e realmente utilizar ele na prática. Então serão uma série de aulas aí, todas muito rápidas, curtas, mas que vão mostrar aí todo o potencial dessa ferramenta. Vocês já viram nas aulas anteriores a aplicação do Augem, do que se trata a realidade aumentada na construção civil e agora a gente vai ver na prática como operar essa ferramenta. Uma breve apresentação. Bom, meu nome é Fabrício, eu sou engenheiro civil, pós-graduado em Engenharia de Estruturas, Engenharia de Segurança do Trabalho. Já trabalho com BIM há um bom tempo, há mais de 10 anos. Trabalho com projetos também já há bastante tempo, com ferramentas de desenho e ferramentas de projeto, desde a versão R14 do AutoCAD e vem acompanhando essa evolução tecnológica desde então, sempre aplicando a projetos e execução da construção civil. Sou professor de resistência dos materiais e tecnologia das construções e professor também na pós-graduação Master BIM do IPOG, nos módulos de planejamento, instalações prediais e estruturas. Também sou profissional certificado pela Autodesk em RevStructure, trabalho com projetos executivos, a minha especialidade são os projetos de estruturas, principalmente estrutura de concreto armado e instalações prediais. Trabalho também com a coordenação e execução desses projetos, execução principalmente de obras residenciais de alto padrão. E sou um dos idealizadores aqui da plataforma Engenha BIM EAD. Feita a apresentação, de forma bastante breve, vamos ver agora como utilizar este programa. Bom, vocês vão acessar o seguinte, algin.app ou algin.app, essa daqui é a home, tá, do Algin. E primeiro é o seguinte, é importante, a gente vai ter que fazer a instalação do aplicativo no celular, né, no seu smartphone, mas primeiro vamos falar sobre os plugins. Na próxima aula a gente fala de forma específica do aplicativo. A gente clica aqui em plugin e olha a série de programas aqui que a gente consegue utilizar o Algin, tá. Então cada um deles, ArchiCard, Revit, Tecla, TQS, Ketchup, enfim, todos esses que estão aqui possuem um plugin específico para você poder mandar aí para os servidores do Algin, para você poder visualizar e apresentar o seu projeto através da realidade aumentada. Ocorre que o pessoal do Algin lançou também recentemente uma plataforma web em que você pode carregar arquivos IFC e arquivos FBX. Então, quer dizer, mesmo que você não esteja trabalhando com nenhum desses aplicativos, vamos supor que você está trabalhando com o Keybuilder, com o Eberic, com o CPCAD, por exemplo, você também pode apresentar os seus projetos com o Algin, tá, através do IFC. E a gente vai ver isso durante as aulas, ok? Nesta aula aqui, nós vamos fazer a instalação do plugin para o Revit 2020. Então você vai simplesmente clicar aqui, ó, baixar o plugin para o Revit 2020. Se for uma versão anterior, você vai vir aqui. A gente vai ter que preencher aqui, acho que eu vou ter que usar um outro e-mail que eu já não tenho cadastro aqui. Roboengenhabin.com. Vai preencher o formulário aqui muito rápido, né? São Paulo aqui, 17. Vamos ver aqui. Ele dá aqui um obrigado, né? Um ok. E ele vem aqui e já faz o download, certo? Fez o download, ele abre um arquivinho, ele vai baixar um arquivinho zipado e você vai executar aqui esse arquivo, tá? De preferência, eu vou até deixar aqui o Revit fechado, tá? Esse daqui é um modelo que, inclusive, eu vou deixar uns arquivos aí para vocês praticarem durante o curso. É um curso muito rápido, aulas dinâmicas, então a gente vai fazer isso de forma bastante prática, tá? Então, para quem não tem nenhum arquivo pronto, a gente vai compartilhar esses arquivos aí com vocês, tá? Mas eu vou fechar o Revit, é uma boa prática fechar o arquivo, fechar o programa, né? Vou deixar ele fechadinho aqui. Duplo clique para ele extrair, ele vai abrir aqui o instalador. Ó, aqui é o seguinte, ó, eu vou fazer, eu vou remover porque eu já tenho ele instalado. Então, vem aqui, vou dar um remover primeiro, tá? Da primeira vez que você estiver instalando, ele está aqui removendo, ele vai aparecer aqui para você instalar, certo? Ele já removeu aqui do meu computador, agora sim eu vou dar um duplo clique, a tela que vai aparecer para vocês é essa daqui, a primeira tela. Vem aqui, dou o Next, aqui você escolhe aqui para quais usuários aqui do seu computador você deseja instalar. Eu deixo aqui para todo mundo, né? Que é o Everyone, e aqui está o caminho. Não preciso mudar nada aqui, tá? Dou o Next aqui, dou o Next, pronto, está instalado. Agora, quando a gente for abrir o Revit, no caso eu instalei para o Revit 2020, o que vai acontecer? Já vai mostrar ali para a gente, já vai aparecer uma barrinha aqui, ou melhor, um menuzinho aqui específico do Algin, tá? Então, vamos esperar ele carregar. Vou abrir um projeto qualquer aqui. Está vendo? E aqui ele já aparece um menu do Algin, certo? Vamos esperar ele carregar aqui o projeto. Está abrindo aqui, então esse aqui é o nosso projeto aqui, exemplo aqui do curso, né? É esse aqui mesmo? Então, aqui ó, está instalado, tá? Então, aqui está correto. Aqui ele vai pedir para você fazer o login, mas aqui a gente precisa criar a nossa conta primeiro. Está até um linkzinho aqui mostrando como criar a conta, tá? Mas eu vou mostrar para vocês na prática, porque agora a gente tem que utilizar o aplicativo. A gente para por aqui no Revit, tá? Deixa aqui e depois a gente vai para o aplicativo, que já é na próxima aula.